Música Oi, bom dia, são 9 horas e 55 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. A polícia militar apreendeu nessa quarta-feira cerca de 6 quilos de cocaína em uma embarcação no município de Tabatinga, no interior do estado. Os policiais atuavam na operação Sentinela junto com a Polícia Federal. A droga foi encontrada por volta das 10 horas da manhã em armários do barco M Monteiro. A embarcação estava saindo do porto de Tabatinga e tinha como destino Manaus. A droga apreendida foi encaminhada à Polícia Federal e como não estava de posse de nenhum passageiro, mas escondida em um compartimento da embarcação, a tripulação foi ouvida e liberada para seguir viagem. E na noite desta quarta-feira um homem morreu e outro ficou ferido durante a colisão entre um ônibus e um carro na estrada de Iranduba. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite no quilômetro 6 da rodovia Carlos Braga, no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. A polícia militar foi a primeira a chegar no local. De acordo com a PM, o ônibus intermunicipal vinha em direção à cidade quando o veículo modelo Gol atravessou a pista e colidiu com o coletivo. O carro foi arrastado por cerca de 20 metros. As VTR deslocaram para atender essa ocorrência e foi constatado o acidente e uma pessoa foi a óbito. A vítima, Francelino da Conceição, de 28 anos, ficou presa nas ferragens. Ele é natural de Santa Inês, no Maranhão. O passageiro que estava no carro teve escoriações no rosto, peito e braços e foi encaminhado ao hospital do município. As informações que tínhamos no local é que uma vítima já tinha sido deslocada, ela estava presa, porém estava presa de forma leve e foi retirada pelos próprios populares. O local foi levado, apenas com lesões em tórax, membros superiores e face. Porém, a outra vítima que ficou presa de grande intensidade, a gente analisou a situação junto com o pessoal do SAMU e verificamos que ele está em óbito. A cobradora e o motorista que estavam no ônibus não foram identificados. Eles não ficaram feridos. Após o acidente, o motorista foi encaminhado à delegacia de Iranduba para prestar esclarecimentos. A causa do acidente será investigada pela polícia civil. A empresária Nair Blair, acusada de desviar dinheiro público de uma ONG para a compra de votos na eleição de 2014, obteve liberdade na noite desta quarta-feira. Ela estava presa desde o último dia 2, no Centro de Detenção Provisória Feminino. A liminar foi concedida pelo desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal. Nair usou o dinheiro de um contrato de um milhão de reais firmado entre o governo do Estado e uma ONG para comprar votos para o então governador José Melo. A denúncia foi feita pela coligação do ex-governador e adversário de Melo na última eleição, o atual ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, do PMDB. O julgamento que decide a cassação de José Melo deve ser realizado nesta sexta-feira. Mais de 80% dos presos do Compage não tem advogado ou defensor público. Por isso, um mutirão de atendimento é realizado na unidade desde segunda-feira. Um levantamento apontou que tem muitos presos no sistema penitenciário do Amazonas sem advogado particular. Por isso, desde segunda-feira, um mutirão é realizado. Nessas salas, no regime fechado do Compage, os presos são atendidos por advogados e recebem informações sobre a pena que cumprem. É sempre interessante deixar eles bem esclarecidos da pena que eles têm que cumprir, até porque muitos não possuem advogado particular. Daí a gente orienta para que eles fiquem bem esclarecidos da data que vão sair. Também presta assistência sobre remissão de pena. Dos 1.262 presos condenados, apenas 148 pessoas têm acompanhamento jurídico independente. O restante depende da assistência jurídica gratuita. Muitos que já cumpriram pena, por exemplo, enfrentam dificuldades para sair do presídio. O que nós vamos fazer aqui é verificar quem já cumpriu pena, verificar quem tem direito a uma progressão, quem já pode ir para o Semiaberto. E a partir daí, fazer o pedido para a Justiça para que possam ser liberados. Olimpíadas Rio 2016. A partir de hoje, 500 mil ingressos das diversas modalidades olímpicas, incluindo finais e cerimoniais de abertura e encerramento, estarão disponíveis para venda no site www.rio2016.com.br Ao todo, 60% dos ingressos custam até R$ 100 e o pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros. Os Jogos Olímpicos começam no dia 5 de agosto, no Rio de Janeiro. Manaus sediará seis jogos de futebol olímpico, quatro do masculino e dois do torneio feminino, que serão realizados na Arena da Amazônia nos dias 4, 7 e 9 de agosto de 2016. E falando em futebol, nessa quarta-feira, Fast apresentou o elenco que vai disputar a Copa Verde de Futebol em fevereiro. A aposta do time é nos jogadores da categoria de base do clube. Há pouco menos de um mês, para o início da Copa Verde, a diretoria do Fast apresentou o time para a competição. A gente vai, dessa chance, vai apostar na divisão de base, nos juniores do Fast, que eu tenho certeza que não vão decepcionar e vão fazer um grande campeonato. A falta de recursos financeiros fez com que o time não contratasse grandes reforços para essa temporada. Apesar disso, o técnico está confiante e aposta no trabalho de jogadores que já passaram pelo Fast na categoria de base. Garotada, querendo mostrar trabalho, querendo mostrar serviço, garotada que tem muita vontade, que vai ter muita força para correr atrás dos adversários. Apesar da pouca idade, o centroavante Geraldo já teve passagem pelo Náutico e volta a jogar aqui em Manaus. E ele espera fazer bonito. A gente veio para ajudar, para tentar essa classificação aí e pensar futuramente no Fast, que é um clube grande aqui do Amazonas, do Norte. E a gente vai trabalhar para classificar e ir para a segunda fase aí dessa Copa Verde. O meio atacante Jack Chang, que se envolveu em uma polêmica depois de fugir da concentração lá em São Paulo, está de férias. Mas, segundo o técnico, o assunto já foi resolvido. Eu sei que o Jack Chang já foi resolvido, a diretoria resolveu com ele. Está tudo contornado, acho que aumentaram muito. Ele conseguiu fugir, mas a gente resolveu lá em São Paulo. Ele foi infeliz em publicar no Facebook, mas vamos pensar agora na Copa Verde, no novo trabalho que vai ser realizado aqui. E na tarde de ontem, o time foi punido com uma multa de R$ 1.200 por infração disciplinar de um jogador. O caso foi julgado em dezembro e, na época, ninguém do clube se posicionou sobre a decisão. O Fast tem até sexta-feira para resolver a pendência. Se não, perde o direito de participar de competições. E agora, o carnaval. Estão à venda os ingressos de mesas e camarotes para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. Os preços variam de R$ 500 a R$ 4 mil. As áreas de arquibancada do Sambódromo continuam gratuitas e terão acesso livre. Os ingressos estão à venda na Rua 18, número 555 Casa 1, Parque 10 de novembro. Mais informações pelo número 981 18 15 90. Ontem foi dia de São Sebastião e fiéis católicos acompanharam a procissão e a missa no centro da capital. O festejo iniciou às 5 horas da tarde com a procissão. A imagem de São Sebastião percorreu as principais avenidas do centro da cidade. É mais de 100 anos que nós celebramos a festa de São Sebastião exatamente no dia 20 de janeiro, né? E hoje então é esse grande dia que nós estamos celebrando e contamos mais ou menos com 8, 10 mil pessoas que vêm de diversos lugares da cidade de Manaus para participar desse momento festivo dessa igreja de São Sebastião. Centenas de fiéis participam da procissão e durante o trajeto é comum encontrarmos devotos que pagam suas promessas através das graças alcançadas de São Sebastião. Descalça e com a imagem nas mãos, Meire paga a promessa há 20 anos. Meu filho teve um problema respiratório e ele ficou vários dias no hospital e eu me peguei em São Sebastião e fiz a promessa. E todo ano eu estou na procissão descalça e carregando a imagem de São Sebastião. Seu Omar faz o mesmo. Tive uma graça alcançada, graças a Deus, graças a São Sebastião e este ano voltei novamente a pagar essa promessa. Depois de uma hora de procissão, a imagem foi recebida no Largo, onde foi celebrada uma missa campal. A missa é sempre um momento especial de ação de graças e hoje com mais solenidade, rezando, pedindo a Deus a intercessão de São Sebastião para a nossa cidade de Manaus. Também para o nosso estado do Amazonas e o nosso Brasil, que é tão devoto de São Sebastião. E uma última notícia, o Tribunal Regional Eleitoral acaba de informar que o julgamento da suposta compra de votos do governador José Melo vai ser adiado para segunda-feira. São 10 horas e 4 minutos, o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Tenha um ótimo dia para você e a gente se vê já já. Outras informações você acompanha aqui.